Aqui é terra do funk. Eu, como mãe, até tento proibir minha filha, mas como fazer isso se ela está rodeada de pessoas que curtem isso? Uma coisa, Josefina, que você pode fazer, você não vai garantir como uma fórmula mágica, mas uma coisa que você, como mãe, pode fazer, já que você mora numa área em que o funk impera e a sua filha está rodeada desse tipo de coisa, é você ensinar a sua filha que a pessoa está, talvez por falta de opção, envolvida ou rodeada de um mal, uma coisa que é negativa, nociva para a sua vida, não necessita dizer que ela precisa praticar as mesmas coisas. Nós temos, como seres humanos, como filhos, como jovens, como adultos, nós temos a capacidade de raciocinar e de escolher, de olhar para o nosso mundo, olhar para o mundo ao nosso redor e dizer, isso eu quero para mim porque é bom, isso eu não quero para mim porque eu não vejo nada de bom nisso. Nós temos essa capacidade de escolher. Então mostre para ela, mostre para ela o resultado das pessoas que têm praticado esse estilo de vida que ela gosta. Mostre para ela e mostre o alternativo, o bom caminho. Você não pode fazê-la seguir o bom caminho, mas é seu papel como mãe mostrar os dois caminhos e mostrar que ela e somente ela é responsável pelas suas escolhas e, portanto, ela é responsável também pelas consequências que as escolhas dela trouxerem para a sua vida.